Nessa semana, no âmbito do programa Lixão Zero, liberamos recursos para quatro estados, Espírito Santo, Tocantins, Minas e o Distrito Federal, que vão beneficiar cerca de 3 milhões e meio de pessoas, veículos, equipamentos e serviços na área de gestão de resíduos sólidos. Nessa semana, fizemos na parte de proteção animal, recursos para o município de Cananeia, passarela para animais, animais silvestres e também um programa de proteção ao longo de 100 quilômetros de rodovias. No âmbito do Cidade Mais Verdes, fizemos em Aracaju um horto para a produção de cerca de 10 mil mudas, a implantação desse sistema de hortos municipais e o avanço também da produção de mudas que vão ajudar em toda essa agenda dos Cidades Mais Verdes. Na parte de mudança climática, o Ministério do Meio Ambiente tem um programa chamado Siderurgia Sustentável, que nessa semana encaminhou cerca de 5 milhões de reais para investimento da siderurgia de pequenos produtores, aqueles que precisam melhorar a sua técnica e, com isso, melhorar a proteção ambiental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto